O Superior Tribunal de Justiça decidiu que em casos de execuções fiscais o devedor pode substituir o pagamento de fiança bancária por seguro-garantia a qualquer momento. Em execuções fiscais o devedor tem a possibilidade de pagar a dívida por penhora, fiança bancária ou seguro-garantia. No caso da fiança bancária, o banco se responsabiliza por quitar a dívida e o devedor paga o valor para a instituição financeira com as devidas taxas. Já no seguro-garantia é uma seguradora que fica responsável por quitar o débito. Este advogado explica que a lei de execução fiscal e o novo CPC garantem ao devedor a mudança da forma de pagamento de fiança bancária para seguro-garantia a qualquer momento no meio do processo. Mas é bom ficar atento. Essa troca não pode ser feita quando a garantia de pagamento é depósito em dinheiro. É necessário que o judiciário tenha a sensibilidade de ver caso a caso. Tem realmente contribuintes que podem apresentar como garantia esses ativos financeiros. Mas tem alguns contribuintes que não tem essa possibilidade. E diante disso o judiciário tem que aceitar a velha e antiga penhora como sempre se aceitou. Foi julgado aqui no STJ o caso em que o banco Itaulizem S.A. não repassou ao município de São Paulo o crédito correspondente ao imposto sobre serviços de qualquer natureza dos anos entre 1999 e 2004. O banco ofertou inicialmente títulos da dívida pública que foram substituídos por fiança bancária. Ao pedir a substituição do pagamento por seguro-garantia, a Justiça Paulista negou a troca, alegando não haver amparo legal. O banco então recorreu ao STJ. Os ministros da segunda turma aceitaram o recurso e determinaram o retorno do processo ao Tribunal de Justiça de São Paulo para verificar as condições da troca da forma de pagamento.